Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos de atualizações importantes do auxílio emergencial. Isso mesmo, temos grandes novidades a respeito principalmente da volta do benefício em 600 reais. Como vocês podem ver no título, é isso mesmo, ex-presidente Lula aterrissou hoje em Brasília para ficar ao longo de toda essa semana aqui articulando a volta do auxílio emergencial. E você pode pensar, mas como? Ele nem é mais político, ele é ex-presidente. Mas como a gente sabe, ele tem uma grande influência perante todos os deputados, principalmente os que estão na ativa. Eu vou apresentar também o que esses deputados disseram sobre essa volta dele essa semana inteira aqui para articular a volta do auxílio emergencial. Esse é um requerimento que a gente já sabe que está acontecendo e agora ele veio essa semana para ficar ao longo de toda essa semana articulando com os deputados a favor, com os seus deputados que estão a favor e também com o centrão aí para voltar o auxílio emergencial de 600 reais. Todos esses detalhes eu vou mencionar para vocês nesse vídeo, então fique no vídeo até o final porque são grandes informações, informações importantes que vocês precisam ficar ligados. Então é isso, fiquem assistindo o vídeo até o final porque eu vou falar tudo isso para você nesse vídeo. Já compartilha ao máximo, deixa o seu like que é muito importante, se inscreva no canal abaixo, não esqueça de clicar no botão inscrever-se, é grátis, basta você clicar e ativar o sininho de notificações. Veja então agora detalhes como está aí, o que os deputados falaram sobre essa chegada dele à Brasília para negociar com o Congresso, com o Congresso ele quer negociar direto essa volta e é o seguinte, até o fim da pandemia, não é uma, duas parcelas, é até o fim da pandemia que a gente sabe que ainda vai perdurar por muitos meses. Veja então agora o que os deputados estão falando e posteriormente o que ele mesmo disse a respeito dessa volta do benefício de R$ 600,00. Veja então agora na tela. O deputado José Guimarães, que é um dos que mais apoia o ex-presidente, falou o seguinte hoje em suas redes sociais. Lula cumprirá intensa agenda essa semana em Brasília. Três temas estão na agenda política. Auxílio emergencial, vacina e emprego. São temas que o Congresso não pode deixar de discutir. O deputado também Afonso Florenci disse o seguinte, Vacinado, Lula estará essa semana em Brasília para ajudar na articulação pelo auxílio emergencial de R$ 600,00 durante a pandemia e pela aceleração da vacina para todos. E ele diz o seguinte também, com Lula no jogo, a esperança do povo cresce. Outro que também comentou foi o seguinte, Paulo Teixeira, Vacinas e auxílio emergencial são os principais temas da agenda do ex-presidente esta semana em Brasília. Jonathan Johans Ehler, também deputado, disse o seguinte, Lula acha que o principal bandeira da oposição deve ser defender o aumento do auxílio emergencial de um patamar médio atual, que é 250, com duração de quatro meses, para 600 até o fim da pandemia. Reginaldo Lopes também falou sobre isso, todos são deputados, então, para você entender o porquê, que mesmo ele sendo ex-político, ele vai ser um de grande importância nessa volta do benefício, porque ele tem apoio de diversos deputados que estão na ativa agora. Veja só o que Reginaldo Lopes também disse. Essa semana, o Lula estará em Brasília, já tomou as duas doses da vacina, e terá alguns encontros importantes com a classe política. Pelo que sei, mesmo sem mandato, quer usar a força, quer usar sua força, a força que ele tem com diversos parlamentares, para trabalhar pelo auxílio emergencial de 600 reais. Temos um país para reconstruir, foi o que ele disse. Então, essa volta dele, essa chegada em Brasília, vai ser de muita conversa ainda ao longo da semana. Vamos acompanhar todos esses detalhes aqui no canal, sempre trazendo para vocês as notícias em primeira mão. E agora, de fato, vamos ao que ele disse que veio fazer aqui essa semana. A notícia já se espalhou para essa manhã, a notícia já se espalhou ao longo de todo o dia, para muitas mídias, todos os sites, e ele concedeu entrevistas também sobre isso. Veja o que ele fala e o que ele vai tentar conseguir essa semana para aumentar o auxílio emergencial e garantir a rápida vacinação, porque a gente sabe que está cada dia mais lento essa vacinação no nosso país. Veja então agora. Em Brasília, Lula articula auxílio emergencial de 600 reais. O presidente desembarca nesta segunda-feira, dia 3, em Brasília, com uma missão central em sua agenda, articular o auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia para os mais pobres. Lula deve manter conversas diretas com lideranças políticas. Então ele não veio aqui apenas para reivindicar, ele veio para conversar e negociar com lideranças políticas, líderes partidários, inclusive do Congresso Nacional. Então deputados da ativa do Congresso Nacional, possivelmente até mesmo Arthur Lira, presidente da Casa das Câmaras dos Deputados. Como explicou o presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, ao jornal O Globo, tanto o partido quanto o Lula estão certos de que garantir um valor emergencial de 600 não afeta as finanças brasileiras. E ela diz o seguinte com suas palavras, É possível e razoável fazer isso. Além de possível, o auxílio emergencial mais alto é extremamente necessário no momento em que o desemprego afeta mais de 14 milhões de pessoas e a fome atinge mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras. Então o Lula diz que essa semana, ao longo de toda essa semana, estará em negociação com líderes partidários e até mesmo o Congresso Nacional. Vamos continuar acompanhando essa história, essa trajetória dele aqui esta semana. Ele já desembarcou, como vocês viram, já vacinado. Vai ficar ao longo de toda essa semana. Vai ter reunião com certeza amanhã, quarta-feira, quinta. Então ao longo de toda essa semana terá a notícia sobre essa estadia dele em Brasília para essas negociações. A gente sabe que toda ajuda é importante, independente do Partido A, Partido B, Direita e Esquerda, o momento é de união para a volta dos 600. Qualquer ajuda, pressionando ainda mais o governo, é importante e é de grande valia e eu vou trazer para vocês. E desta vez, quem está nessa força ajudando, lutando, é o ex-presidente Lula. E qualquer novidade sobre isso, você já sabe aqui, sempre aqui no canal, em primeira mão para vocês. Então se você não se inscrever e não ativar o sininho de notificações, você não vai ficar sabendo das notícias. Por isso que eu sempre falo e repito, clique no botão inscrever-se abaixo, ative o sininho de notificações e compartilhe. Você compartilhando o vídeo, ele chega a mais pessoas e mais pessoas recebendo o vídeo. O canal é mais divulgado, fazendo com que as pessoas voltem para assistir os próximos vídeos. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, comente abaixo o que você acha que vai acontecer nesses próximos dias da estadia do ex-presidente em Brasília. Comente aqui a sua opinião, é muito importante. Eu vou dar um like e um comentário em todos que comentarem ainda hoje, respondendo também as eventuais dúvidas. Então deixa aqui o seu comentário abaixo, que é muito importante. Vamos continuar acompanhando tudo isso ao longo dessa semana. Temos outras novidades também, como vocês viram no vídeo anterior. Guedes disse que vai prorrogar ainda mais de 4 meses esse auxílio, mas só prorrogar não é suficiente. Temos que lutar para os 600 reais voltar, porque é mais do que urgente, as pessoas precisam. Esse auxílio tão baixo que está aí, não serve para nada. As pessoas estão trabalhando, tendo que ir à busca de empregos, porque com 150 reais não conseguem sobreviver. Então é isso, qualquer novidade você já sabe, aqui no canal, sempre em primeira mão. Se inscreva, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo com mais novidades. Um grande abraço a todos, valeu! Tchau! 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 O que é isso?